O amor é um bem maior Alegria traz grande emoção O amor é um bem maior É algo a encontrar É joia de valor Que a vida faz mudar O amor é inspiração Na vida é uma canção O amor... O amor inspira fé Seu poder faz até O sol brilhar Em noites de luar O amor a cultivar Luís haverá No mundo de amor Só há inspiração De ter esta certeza Este vem maior O amor inspiração Na vida é uma canção O amor... É Deus o amor sem par Que a todos sabe dar Feliz viver Foi Deus que fez Jesus Levar a minha cruz Até morrer Foi este amor Foi este amor quem fez A sepultura abrir E o meu salvador Em horário a ressurgir O amor é inspiração Na vida é uma canção Na vida é uma canção O amor... Foi este amor quem fez A sepultura abrir E o meu salvador E o meu salvador Em glória ressurgir O amor é inspiração Na vida é uma canção O amor... 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 O amor...